E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e hoje vou dar uma dica para vocês operarem melhor, depois da vinheta. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você já deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal antes da gente começar. Pessoal, hoje eu vou falar sobre rompimentos. Isso mesmo, quando a gente tem uma região de resistência ou de suporte e ela é superada ou perdida, respectivamente, e a gente tem uma nova aceitação de uma força dominante no mercado. Os compradores ou vendedores estão passando a ideia para a gente de continuidade, de tendência. Mas muita gente encara de maneira errada, de maneira equivocada os rompimentos e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. A diferença entre rompimento e violação, para vocês nunca mais errarem nisso e, consequentemente, melhorarem a maneira de operar de vocês. Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês e eu vou mostrar um pedaço do meu treinamento, onde eu falei sobre isso e achei que ficou bem boa a explicação. Então vamos entender de uma vez por todas como é que rompimento difere de violação. O rompimento, gente, ocorre através de uma demonstração de força. Ou seja, geralmente, quando ele rompe, está presente ali um candle forte, com pouca ou nenhuma presença de sombra. E o corpo do candle, a parte pintada do candle, tem um tamanho muito superior à média dos outros candles observados. Geralmente, eles são acompanhados de um volume acima da média. Então, o papel tinha um volume médio negociado diariamente e, de repente, o volume explode no dia do rompimento, no período do rompimento, na semana do rompimento. Vai depender do gráfico que você está olhando. E também, pessoal, a gente tem que ficar sempre de olho no distanciamento da região rompida. O rompimento tem que se distanciar bem da região de resistência que foi rompida, da região de suporte que foi perdida. Já as violações, elas ocorrem de maneira contrária. Geralmente, elas se dão por meio de candles que possuem amplitude inferior à amplitude observada durante os últimos pregões. E o volume, pessoal, igualmente, fica dentro dos padrões estabelecidos pela média. Ela mede os últimos candles, ele não difere, tá bom? Então, um exemplo aqui pra vocês, né? O que seria uma violação? Isso aqui seria uma violação. Muita gente compra a violação. Seja por ansiedade, na hora que vê que está lá, teoricamente, rompendo. Quando o candle está sendo construído, ele está rompendo, ele está passando da região. O cara compra antes de esperar romper, antes de esperar o candle fechar. No fim, acaba sendo uma violação, né? Ele só viola, só passa da região e depois volta. Olha a presença de bastante sombra, gente. Olha o candle, como não chama atenção, não difere dos outros candles. E este aqui é o rompimento, ó. Olha o tamanhinho dos outros candles. Aí tu tem um candle desse, que se distancia bastante da região rompida. Olha a amplitude, o tamanho da barra. Pouca presença de sombras. Então, isso aqui é o verdadeiro rompimento. Eu quero mostrar mais alguns exemplos para vocês no gráfico aqui. Até separei alguns papéis, né? Agora, por exemplo, está ocorrendo um rompimento em Copel, no gráfico semanal. Um rompimento lindo. Se fechar a semana assim, faltar um dia, a gente está na quinta-feira, para fechar o quema semanal, precisa ter aí o pregão de sexta-feira já completo. Vai ser um rompimento. E essa é uma outra dica que eu queria dar para vocês, pessoal. Esperem sempre o candle fechar para entrar. Viu que está rompendo? Espera o candle fechar. Espera o dia terminar, a hora terminar, a semana terminar, dependendo da escala gráfica que você está operando. Para você não se confundir o que é rompimento, o que é violação, espera o candle fechar. Muitas vezes, durante a construção ali do pregão, né? Durante a construção do candle, ele está rompendo, mas no fim ele acaba fechando, violando apenas. Então espera fechar. Eu estou louco para entrar em Copel, por exemplo. Só que eu não vou entrar enquanto a semana não fechar, e eu vou ver que este candle realmente rompeu. Fertilizantes herring. Tem dois exemplos de violação e rompimento aqui. Violação. Olha a região de resistência. Neste dia aqui, quem comprou acelerado, quem comprou ansioso esse candle, porque ele estava rompendo durante o dia, depois acabou se dando mal. Foi uma violação. Sofou todo mundo lá embaixo. Aqui não. Aqui eu esperei ele romper. Esperei o candle fechar. Rompeu. Aí dá para você entrar. Esse aqui é o rompimento. Mesmo assim pode falhar, tá? Mas você aumenta muito as chances de ter sucesso no teu trade. Allied foi o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Muita gente entrou aqui na violação, não no rompimento, quando o papel apenas passou da região de resistência, mas não rompeu a região em si. ADL3, outro exemplo de violação. Olha aqui o gráfico que você vai lá. Muita gente entrou aqui. Não existia essa parte do gráfico. Muita gente entrou aqui esperando que ele estava violando. No fim não rompeu. Só violou mesmo. Direcional também. Direcional é um exemplo ainda mais interessante, porque ele fechou acima, só que não tinha amplitude, não tinha volume. Está vendo o volume abaixo aqui da média? Está vendo o candle? Ele não difere dos últimos candles. Isso aqui não é rompimento. Isso aqui é violação. Isso aqui ainda não dá uma possibilidade de você entrar. Ela tem que ser um candle forte, gente. Tem que ser um candle robusto. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. É esse ensinamento que eu queria trazer aqui para vocês. espero ter agregado bastante valor. Desejo a todos um excelente resto de semana. Não deixe de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Forte e grande, afetuoso abraço. Tivemos juntos, pessoal. Tivemos juntos, pessoal.